Fácil de escagredar aqui, né? vocês queiram a filha para ir em frente eles têm pedido para a gente e eu não sei 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 tempo asi tchau viz Oi Salif Oi Salif Oi Salif o 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